E aí pessoal, olha só, sou o Jair Oliveira, Jairzinho, estamos aqui com o Carona Nova Brasil. Sabe quem eu vou pegar agora para dar uma carona? Nossa, essa mulher eu sou fã. Ela é carioca, mas ela está aqui em São Paulo e aí eu vou dar essa carona para ela aqui. Ela já fez parte da Blitz, tem uma carreira incrível. Vocês já devem saber de quem eu estou falando, olha só. E olha, ela já está me acenando aqui, já está pedindo carona. Por favor. Mas que maravilha, olha só quem que está me pedindo carona aqui. Que delícia. Fernanda Abreu, que coisa mais gostosa te dá essa carona, viu? Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Você não precisa ter medo não, eu ando na manha. Mas é melhor botar o cinto, né? Ah, claro, claro que sim. Tanto de cinto, né? Sempre, sempre, né? Sempre, né? E aí Fernandinha, como é que você está? Pô, estou ótima, cara. Tudo bem? Estou nessa ponte aérea aí direto, né? Sim, sem dúvida, né? Estou vindo direto para São Paulo, né? Que estou casada com o Tuto Ferraz. Um grande amigo meu. É, ele te mandou um super beijo, super abraço. Um músico incrível também, sensacional. E como é que está essa ponte aérea, São Paulo-Rio? Pô, está bem legal, cara. Quer dizer, eu acho que São Paulo, eu sempre curti muito São Paulo, mas está me surpreendendo. Estou adorando. E aí, você nasceu no Rio, é isso? Nasci, nasci, sou carioquíssima da Gema. Super vascaína. Puxa vida, mas vai ao estádio e tudo? Vou, vou a São Januário e tudo, né? Eu já participei bem mais, porque ano passado ficou difícil, eu trabalhei muito. Então eu fiquei meio fora ali da situação. Mas eu sempre fui muito presente. O Vasco, quando caiu para a segunda divisão a primeira vez, eu escrevi até um livro. Alguma coisa, letras que eu não me lembro, lá do Sul, que fez um, uma... Fez um, tipo, pediu para vários cantores fazerem cada um do seu time. Então me chamaram para fazer do Vasco e aí eu fui lá e estudei bastante a história do Vasco, que é linda. E aí eu fiz um livro que a figura, a personagem principal era Alice, pequena. Ela tinha uns nove anos, minha filha. E eu, vascaína, meu pai, vascaína e meu avô, vascaína. Então, meio uma situação... Dinastia. É, dinastia. Dinastia vascaína. Eu estava uma vez voltando de uma dessas viagens, cansada. Eu e a produtora íamos parar na Academia da Cachaça para comer uma feijoada, que eu adoro feijoada. Quando fizemos a curva, eu tinha uma blitz. Aí eu falei, caramba, putz, cara, eu estava com o meu IPVA pago, mas eu não estava com a minha vistoria feita. Tem sempre um problema, né? Sempre está com alguma coisinha. Aí o guarda parou, aí eu saí, não falei nada. Ele olhou, não sei o que, documento. Aí ele falou, ih, tudo bem, está pago o seu IPVA, mas cadê o documento verde, cadê a vistoria? Aí eu falei, ah, seu guarda, ah, Fernandinho Abreu. Rio 40 graus. Aí eu falei, pois é, então, estou voltando de um show. Pô, seu guarda, por favor, cara, eu vou ali, na esquina, com uma feijoada. Eu prometo que semana que vem eu vou fazer a vistoria, eu prometo. Não, não, vamos ver então o que tem no carro. Aí abriu o porta da luva, abriu tudo, fez a vistoria. Quando ele abriu a mala tinha uma caixa de DVD do MTV ao vivo. Eu falei, ah, ótimo, que ótimo, que incrível esse seu DVD. Então, pô, de repente você não queria me dar um presente de aniversário, minha esposa faz aniversário na semana que vem. Eu falei, claro. Então coloca aí. Para, Roberta, com carinho e um beijo especial para o seu aniversário. Eu falei, nossa, você vai me ditar o meu autógrafo? Aí ele falou, não, não, mas mais ou menos assim, tá? Aí eu lá, para, Roberta, com carinho, né? Ah, aliás, você falou do Rio 40 Graus, deixa eu botar aqui, para a gente ouvir um trechinho, pô. Vamos lá. Em homenagem ao guarda que te parou, né? Pô, e essa música, cara, podia ter sido feita hoje, né? Essa letra. Pô, sem dúvida. É de 92, tem 25 anos. É verdade, e é super atual. Completamente, isso aí é o Rio de Janeiro hoje. Vamos ouvir um trechinho, peraí. Sensacional. Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatário da beleza e do caos. Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatário da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do Brasil. Né? Melhor e pior do Brasil. Isso é melhor. O Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando o comando. Diz. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo, submundo, classe média. Comando de comando, submundo, camelô. Comando de comando, submata, manicurito. Comando de comando, submata de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo de deputado, submata aposentado. Submundo de papai, submata da mamãe, submundo da vovó. Submata da mamãe. Esse refrão, quando eu fiz com o Fausto e o Laufra, eu falei, Fausto, será que a gente bota purgatório? Tem muita gente que não lança uma palavra, não é uma palavra muito pop, né? Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Não, vamos, porque é isso mesmo. Aí várias vezes na rua, desde o menininho do sinal, eu falo, você, você que canta Rio 40 Graus. Rio 40 Graus, cidade maravilha, da beleza e do caos. O cara pula o purgatório, que não sabe direito o que é. Aí você e o Fausto, quando fizeram essa canção, pensaram em todas essas belezas e essas... É, porque a gente, assim, era comecinho de 90, dos anos 90, o Rio de Janeiro já foi cantado espetacularmente. Sim, sim, foi bom em cada dia. Pelos gênios da música brasileira, Tom Jobim, só o Tom Jobim, samba do avião, ela é carioca, garota de Ipanema, tudo tem a ver com o Rio de Janeiro, né? O Gil com aquele abraço, apesar dele não ser carioca. O Gil, aquele abraço, né? Copacabana, Princesinha do Mar, o Zequete, o Morro Não Tem Vez. Tem clássicos que cantam o Rio, mas sempre de uma maneira muito lúdica e sempre realçando as belezas. A gente falou, pô, a gente precisa fazer um hino mais chapa quente que essa cidade aqui, que é o Rio de Janeiro. Sim, é sensível. Aí surgiu o Rio 40 Graus e é impressionante, os anos vão passando e essa música hoje, essa letra podia ter sido escrita hoje. Impressionante. Sim, é sensível. Sim, é sensível. Obrigado.